Chapéu grande e desabado E um poncho carnalo vermelho O corredor de esparelho E um redemunho de guampa Cebu cruzado com pampa Vaca de cria e falhada Tropa estendida na estrada E o próprio pago na estampa Vou no fiador, meu Patrício Tauriando com esta coplita E se desata a solita Rondando sobre o xircal Parece um baile bagual No tilintar das sirenas Lembrou daquela morena Me acenando no portal Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pra o gato bagual Antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pra o gato bagual Antes que a lua se esconda Era, 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 era boi Era, era boi, era boiada Era, era, era boi Era, era boi, era boiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada São três semanas de tropa De Santana ao Itaqui De ponteiro, velho, arim De gruaco e xangueador Vai culatriando-te o flor Capatas destes morenas Que faz dueto das chilenas Com os flecos do tirador O Benício lava a alma Num trago largo de vinho E o toso de passarinho Ficou bonito no voando Sobre o basto castelhano Leva a ânsia galponeira Retropiar a vida inteira Os seus próprios desenganos Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de onda Cantar pra o gado bagual Antes que a lua se esconda Era, 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 era boi Era, era, era boi Era, 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 boiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada